Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem, para que nós possamos ter mais um ATPC agradável, que nós sejamos focados no nosso momento de estudo. Então, professores, hoje estamos reunidos para o nosso último ATPC de 2020. Nós vamos estar encerrando o nosso ATPC hoje. E depois, claro, tem lá no Centro de Mídia também. Mas eu quero falar para vocês que esse ano foi um ano que todos nós sabemos, um ano desafiador, e conseguimos vencer cada etapa, cada obstáculo, que nós encontramos pelo meio do caminho. Nós fomos buscando conhecimento, nós fomos buscando aprendizado, e esses aprendizados, esses conhecimentos, nos ajudaram a nos aproximar dos nossos alunos. Sabemos que nada disso foi fácil, mas o mais importante é que nós tivemos resultados. Vocês foram adiante, vocês conseguiram, com todas as dificuldades que nós tivemos, vocês conseguiram chegar até o aluno e conseguiram levar o aprendizado. E o mais importante de tudo isso é o nosso contato com os alunos. E hoje eu quero falar com vocês de uma forma diferente, e um formato diferente desses nossos encontros. Nesses nossos encontros, nós aprendemos muito. Em algumas vezes, recordamos alguns aprendizados que estavam adormecidos. Outras vezes, em outras reuniões, tivemos alguns desencontros. Haja vista que esses desencontros se deu através do nosso material, do formato do nosso novo material de inglês, juntamente com o nosso distanciamento social. Aí complicou tudo. Por quê? Nós tínhamos algo chegando novo, e junto com esse novo, chegou um outro formato novo. que isso dificultou muito o nosso entendimento, colocar esse novo formato que foi feito para o presencial, nós temos que colocar ele no formato online, o qual nós tínhamos que aprender também. Então, isso é um complicador. Isso foi um dificultador para nós. Então, eu quero colocar para vocês que com todas essas dificuldades, com todos esses desencontros, nós conseguimos vencer. Pois, se não tivesse nenhum desencontro pelo meio do caminho, nós não seríamos seres humanos, né? Porque somos seres humanos, pensamos diferente, agimos diferente, mas nós temos algo em comum. Que eu estou aqui falando com vocês, para que vocês consigam ter um melhor desenvolvimento lá com os alunos. Então, querendo ou não, o meu objetivo é o mesmo de vocês. É que todo esse formato, todo esse aprendizado, todos esses estudos, aperfeiçoem nas aulas, para que possam chegar até os alunos. Alguns, alguns ATPC, algumas reuniões, tivemos formação, outras tivemos informação da secretaria, mas mesmo quando veio da secretaria, nós tivemos o quê? Nós tivemos um formato de modelagem que já veio da secretaria. Aí eu peguei essa modelagem, estudei e passei para vocês também. Então, muitas das vezes, alguns professores podem achar que nem tudo foi aprendizado, porque alguns já faziam. Ótimo. Para alguns não foram aprendizados, para outros foram aprendizados, para outros foram... Foi de grande valia, porque teve uma retomada, teve uma reflexão. Então, nós não podemos medir todos com a mesma régua, porque cada um tem o seu nível de aprendizagem e o seu nível de conhecimento, que em outros ATPCs, eu já falei isso para vocês também. Mas, apesar de ter sido um ano tão difícil, com muitos desafios, também foi um ano muito gratificante, porque todos nós podemos aprender. E aprendemos muito. Então, foi um ano de muito aprendizado. Eu quero aqui agradecer cada um que esteve comigo, ou melhor, que esteve conosco, não só comigo, e todo esse grupo é um para com o outro, e a cada encontro. E, nesses encontros, eu recebi muitas mensagens, e-mails, uns um pouco tristes, outros incentivadores e outros emocionantes. Então, como vocês acreditam que devem ter recebido também dos seus alunos, eu recebi também do grupo de nossos professores de LEM. como eu disse, alguns não foram tão alegres, foram e-mails tristes, e-mails de mensagem, de perda nessa situação que nós estamos vivendo. Outro, com todas as dificuldades que já tem, um pouquinho mais aflitos ali com os seus familiares. e outros emocionantes, que no decorrer da nossa reunião, eu vou relatar alguns casos. E espero que, nesse momento todinho do nosso ATPC, eu não venha embargar a minha voz e querer chorar. Porque eu vejo também que é um ATPC que vai mexer conosco, é um ATPC também um pouco emotivo, porque várias situações passamos, mas estamos aqui, falando, estou aqui falando com vocês e conseguindo fechar o ATPC de 2020. Por isso, nessa ATPC, quero falar sobre um livro com vocês. Um livro qual eu já tive uma palestra, eu já tive uma exposição desses PPTs, e a curiosidade ficou tão intensa em mim, que eu fui atrás do livro, eu comprei o livro, eu precisei ler o livro, tomar posse desse livro, desse conhecimento, porque eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso entender as pessoas, uma vez que eu trabalho com pessoas, eu trabalho com formação de pessoas, eu trabalho com os seres humanos, eu preciso entender, eu preciso ter empatia com eles, eu preciso ter um olhar apurado. E quando nós trabalhamos com adultos, trabalhamos com outro formato de aprendizado. Não sei se vocês já ouviram a palavra andragogia, então, esse estudo que andragogia nada mais é que o formato de como ensinar a pessoa adulta. Como que eu devo olhar, como que eu devo levar o conhecimento para essa pessoa adulta. Então, é nesse formato hoje que eu vou falar um pouquinho com vocês e, ao mesmo tempo, eu falo um pouquinho dos alunos, porque não tem como, uma coisa está ligada com a outra. Tá bom, professores? Então, eu vou falar para vocês de um livro que ajudará a entender que precisamos estar conectados. Falo de uma conexão humana. Nós precisamos estar conectados. Nós não somos pessoas que conseguimos viver isoladas. Nós precisamos uns dos outros. Tá bom? Então, nesse momento, eu já vou estar compartilhando as telas dos PPTs para dar continuidade na nossa reunião. Tá bom? Então, vamos lá, professores. e aí, eu já vou falar que eu já vou falar que eu já vou falar Diretoria de Ensino, ATPC de Lei, 9 de 12 de 2020. Como aceitar a vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar quem você é? Essa é a nossa pauta de hoje. O objetivo do nosso ATPC é a coragem de ser imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é? Esse é o nosso objetivo. Esse PPT que eu vou estar trabalhando com vocês é uma apresentação baseada nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, de Branny Brown. E aí eu coloco para vocês aqui Jéssica Cinco, que é a professora da Universidade de Arizona. Só que esse PPT já tem uma adaptação feita pela PCNP Viviane, que já esteve conosco em outro momento, lá da Diretoria de São José. Que aí nós já fomos adequando esse PPT para a nossa realidade. Esse PPT original da professora Jéssica Cinco foi apresentado para os professores da rede pública em um intercâmbio que eles foram fazer lá na Universidade de Arizona, com base na metodologia Cleo, na construção dos nossos materiais. E com o embasamento do livro da Branny Brown e suas pesquisas. Então, a professora Jéssica Cinco, ela usou esse livro para embasar as suas pesquisas e desenvolveu essa apresentação. Então, essa professora, essa não é a professora, essa é a Branny Brown, ok? Mas a professora Jéssica Cinco, ela é uma professora da Universidade de Arizona. Lá do Arizona, onde os professores de inglês, né? Foram fazer um intercâmbio pela secretaria lá no estado da Arizona. Então, eu vou trabalhar com ele, com vocês também. Espero que vocês entendam e compreendam exatamente a coragem de serem perfeitos. O que significa viver com ousadia? O que significa? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em uma República, proferido por Teodoro Rose Selvitz. Então, aqui está o que é... Aqui está exatamente o que é viver com ousadia. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. Brené Brown. Então, essa frase que eu acabei de ler está no livro dela, e que vai ao encontro do trecho do discurso Cidadania em República. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e lágrima, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousadamente, ousando grandemente. E aqui eu tenho... E aqui eu falo para vocês. Eu agradeço, já quero agradecer, já iniciei agradecendo a todos aqueles que acompanharam todos os nossos ATPC. Eu acho que esse é o vigésimo ATPC, se eu não me engano. Então, estou muito feliz, já agradeci. E agora quero agradecer, começar agradecendo os professores da Escola ISAMO, que conseguiram fazer um campeonato entre os alunos e envolver eles no processo de aprendizado muito lindo e emocionante. aqui não foi especificamente os professores de inglês, apenas. Na Escola ISAMO, eles envolveram todos os professores da escola, eles fizeram um projeto e se engajaram. E foram alcançando os alunos, e eles acharam que dessa... estaria mais envolvente, despertaria melhor a aproximação dos alunos. E isso eu pude ver e acompanhar de perto registro desses professores. também quero agradecer a Escola Odila Bento Mirage, que também levou o aprendizado para seus alunos, com receita culinárias, tendo devolutivas em vídeo. E nós podemos presenciar isso com a professora Daniela, que veio falar um pouquinho do seu aprendizado e trouxe também registro mostrando vídeo dos seus alunos. Agradeço também a Escola Irene, que através do Pedlet, compartilhou as experiências dos alunos com todos vocês. A Escola Casimiro Povo, que através do YouTube, compartilhou vídeo dos alunos sobre desastres ambientais, que foram temas da... da nossa aula, unidade de nossa aula do desastre. E quero agradecer a Escola Mirna Lloyd, que compartilhou também conosco uma sequência de aula de leitura e escrita. E juntamente compartilhou o Pedlet, com a devolutiva dos alunos em seus aprendizados. E não posso deixar de falar também da Escola Olavo Hansen, que fez o encerramento do bimestre com o projeto Invenções e Experimentos, envolvendo não somente os professores de inglês, e sim os demais professores das demais áreas. Pude observar os primeiros encontros quando explanei com vocês o entendimento do que era o STEM e o STEAM. Então, os professores do Olavo juntou com as demais áreas, com o professor de ciência, com o professor de arte, e ali eles estavam trabalhando junto com esses alunos, como se fosse uma feira, uma feira de invenções. E era tudo o que precisava acontecer. A professora Alessandra com a professora Luciane, Elas me mandaram os registros dos alunos, as experiências que eles fizeram, alguns alunos ali falando um pouquinho de inglês, outros colocando legenda em inglês dos seus experimentos. Apesar dessa distância, houve sim um pertencimento. Elas estavam por inteira ali na arena da vida. Então, elas foram ousadas, elas ousaram brilhantemente. Então, esses professores dessas escolas que compartilharam conosco esses trabalhos maravilhosos dos seus alunos, de cada escola, que fez o registro, que pôde enviar lá na nossa sala do Google Classroom, que eu compartilhei com vocês, professores. Isso é muito bom saber que, com toda dificuldade, tem que ousar aparecer a sua vulnerabilidade, aonde eles fizeram mas não, nem por isso deixou de demonstrar suas limitações. Algumas vezes, a professora Luciane, lá da escola Olavo, me enviou a aula dela, mas ali naquela aula dela, uma aula simples, mas ela estava ali tentando ver como trabalhava com aquela ferramenta, pedindo para o aluno aguardar que ela ia conseguir compartilhar e, mesmo assim, não deixou de dar a sua aula, não deixou de mostrar, olha, Gilmar, eu estou fazendo, não está perfeito, mas eu estou aqui, tentando, mas vou conseguir. E até mesmo na apresentação, no encontro final, quando a escola Olavo foi apresentar, fazer a premiação com seus alunos, eles tiveram dificuldade em compartilhar a tela e ali o outro professor de português, a Márcia Plana, estava ali pronta para compartilhar, para ajudar, a professora Enilda, também, de ciências, estava ali para gravar, para auxiliar, então, todos nós tentando ajudar, tentando fazer, mas sabendo que nós somos limitados, nós somos vulneráveis e ali eu pude ver que mesmo com toda a vulnerabilidade, eu não me escondi na onde eu não sabia, eu ousei a onde eu não sabia e fui adiante sem ter medo de errar, apontando, mostrando, eu não sei muito bem, mas eu estou aqui com vocês, nós vamos aprender junto. Então, desde já, quero deixar meus parabéns a essas escolas que, com todo sacrifício, com toda dificuldade, mostraram o seu trabalho e acredito também que, em outro momento, teve aí professores também que não mostraram o trabalho da sua escola quando eu pedi para compartilhar, quando nós fizemos a nossa sala, não sei por qual motivo, mas não compartilharam, mas eu acredito que mesmo sem compartilhar, fizeram o seu melhor. então, que a cada dia nós possamos ousar fazer, mesmo sabendo que nós somos vulneráveis em determinada situação, mas mesmo sendo vulneráveis, nós não vamos deixar de desenvolver e de fazer o nosso melhor para os nossos alunos. o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e lutar para se libertar? Então, aqui, aqui, o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e lutar para se libertar? Ela cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Eu não posso me preocupar com o que os outros pensam. cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo, perfeccionismo não leva a gente a lugar nenhum, só faz nós nos sentirmos cada vez mais que não somos capaz e que sempre devemos fazer mais e mais e mais, cobrando de nós mesmos. Cultivar um espírito flexível que liberta da monotomia e da impotência. cultiva a gratidão e a alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva intuição e fé, se liberta do sentimento e da necessidade de certezas. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Não devemos estar comparando, cada um é o que é e o que deve ser. E os nossos alunos não devemos comparar uma sala com a outra e comparar um aluno com o outro também. Cultiva o lazer, o descanso, se liberta da exaustão com símbolo de estado e da produtividade como fator de autoestima. Cultiva a alma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida, cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições, cultiva as risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Isso é uma pessoa plena. Escassez, o problema de nunca ser bom ou bastante. Então, a pessoa olha para si e ela fala nunca ser eu não sou o bastante, eu não sou bom ou bastante, não sou perfeito ou bastante, não sou magro ou bastante, poderoso ou bastante, bem sucedido ou bastante, inteligente ou bastante, ser correto ou bastante, seguro ou bastante, extraordinário ou bastante. Então, ela vem falar do escassez, que o problema que o escassez é o problema de nunca ser bom ou bastante. Então, nós somos e nunca devemos achar que nós nunca somos o bastante. o suficiente, o perfeito, o inteligente, o correto, porque, como eu já disse em outras reuniões, que cada um tem a sua inteligência, a sabedoria, o conhecimento, nós vamos buscar a inteligência, cada um nasce com a sua. E na escola? Eu não tenho formação suficiente, então eu não tenho tempo suficiente. Eu não tenho energia suficiente para ser o professor que eu quero ser. Mesmo que eu passe duas ou três horas planejando, parece não ser suficiente. Não importa o quanto eu me dedico ao meu trabalho, minhas aulas não são suficientes. Isso me impede de gostar do que faço. eu não tenho energia suficiente para conciliar família, papelada e ensino. Não estou fazendo o suficiente pelos meus alunos, porque todos eles querem que eu ouça esses problemas. Não tenho tempo ou energia suficiente para servi-los de forma eficaz. Não tenho estratégia suficiente para motivar e ensinar meus alunos. Não tenho paciências com meus alunos. o meu melhor não é o suficiente. Não recebo reconhecimento suficiente dos meus chefes, mesmo quando tenho sucesso. Então, muitas das vezes, tudo o que eu faço não é o suficiente. Então, eu estou sempre me cobrando a mais. E sempre estou querendo que as pessoas reconhecem o que eu faço. Temos que fazer porque nós achamos que isso é importante, que isso vai acrescentar para os nossos alunos, que isso vai ser bom para nós e que a nossa formação é o suficiente e quando não for, nós vamos em busca. Igual, eu gostaria muito de estar falando isso com vocês, de fazer esse fechamento com vocês, com esses PPTs, mas só os PPTs, pelos PPTs, eles não eram o suficiente. o que eu fiz? Eu fui buscar mais conhecimento, mais propriedade do livro. Eu fui comprar o livro e fui buscar. Eu não fiquei falando que eu não tenho formação suficiente, então, por isso, eu não posso passar esse PPT para os meus professores, eu não posso falar da vulnerabilidade. se eu não tenho formação suficiente, eu vou buscar. Se eu não tenho tempo suficiente, eu vou organizar o meu dia para que eu tenha tempo suficiente. Se eu não tenho energia suficiente, eu vou descansar para que eu tenha energia suficiente para estar preparando a reunião para vocês. Agora, se eu passo três horas planejando e parece não ser o suficiente, o que é não ser o suficiente. Então, eu tenho que começar a olhar para o que eu estou desenvolvendo e que eu estou achando que não é o suficiente, não é bom. Então, nós temos que começar a observar quando a gente vem com esse negativismo para nós mesmos. Descomplicando a culpa e a vergonha. vergonha. A crença de que sou imperfeito e de que não sou digno de amor ou conexão. A vergonha nada mais é que isso. A crença de que sou imperfeito e de que não sou digno de amor ou conexão. Lembra lá no comecinho que eu falei que o livro da Bernie Brown vem falar de conexão, que nós não somos seres individualistas, que nós precisamos estarmos conectados com os outros. Professores, eu não sou digno de respeito. Uma fala de um professor, eu não sou digno de respeito. Isso é um efeito negativo e a vergonha também é negativa. Culpa. O sentimento de responsabilidade por não ter feito algo errado. O professor fala, embora eu tenha cometido um erro, sou digno de respeito. Certo, isso mesmo, sou digno de respeito. esse é um efeito positivo, bacana por parte do professor. O sentimento de responsabilidade por ter feito algo errado. Aí o professor, embora eu tenha cometido um erro, sou digno de respeito. Por quê? Nós nunca erramos? Erramos sim, e temos que reconhecer que nós erramos e vamos corrigir. não vamos passar por cima do erro como se nós não tivéssemos visto, ouvido ou percebido isso. A culpa, o que ela vai nos trazer é simplesmente a descarga do desconforto da dor. Olha só, a culpa, ela nos traz um peso. No lugar da culpa, acolha seus sentimentos, responsabilize-se por suas ações, como eu disse agora há pouco. eu tenho que parar de me culpar porque as coisas não deram certo, eu tenho que aprender a se responsabilizar por minhas ações e acolher meus sentimentos. Eu não sou simplesmente, eu não posso simplesmente ficar me culpando por isso ou por aquilo. pessoas perfeccionistas. É autodestrutivo simplesmente porque não existe perfeição, não existe uma meta inatingível. A perfeição é uma meta inatingível. e quando nós buscamos o perfeccionismo, ele vai nos autodestruindo, porque não existe algo perfeito. Não existe algo perfeito. A perfeição ela só vai nos causar frustração. Temos que tomar cuidado. perfeccionismo. Foca no que os outros pensam de você. Permite que os outros calculem o seu valor. Fonte de ansiedade, depressão e vício. Esforço saudável por excelência. saber seu valor, saber que bom é bom o suficiente, reconhecendo sua humanidade. todos cometemos erros. E tudo bem. Como posso melhorar e aprender? perfeccionismo. aqui, eu quero mostrar para vocês o que o perfeccionismo, ele nos causa. Que nós devemos saber o nosso valor. Que o bom, ele é o suficiente. Nós não precisamos ir além do bom. reconhecendo 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 a sua humanidade. Todos nós cometemos erros. E tudo bem. Vai ficar bem. Ninguém comete um erro porque quer. Ninguém ensina algo para o seu aluno porque quer ensinar algo errado. Muitas das vezes fazemos algum erro, ensinamos alguma coisa porque pensamos que estava correto naquele formato, daquele jeito. Como eu posso melhorar e aprender? Então, isso é muito bom. Reconhecer esses valores. E essas pessoas que são perfeccionistas parar de ficar pensando o que os outros vão pensar de você. permitir que os outros vão calcular o seu valor. Isso vai trazer para você ansiedade, vai trazer para você depressão e um vício. Então, vocês têm que saber o valor que vocês têm. Comparação. comparando o ranking. A criatividade está sufocada, limitando-se e os alunos a um padrão estreito, em vez de reconhecê-los por sua singularidade. Medir o valor, medir o valor dos outros. Aqui, eu mostro o não-envolvimento. Olha o perigo o não-envolvimento. O que será que acontece com esse não-envolvimento? Olha só, isso aí está exatamente o que a Brown Brown nos fala no livro, observando cada cena. quando ela fala da comparação, nós devemos medir os nossos alunos por eles mesmos. Não devemos medir nossos alunos comparando um com o outro. E acredito que isso aprendemos e aprendemos muito nesse momento de isolamento social e aulas remotas. Que nós não vamos conseguir comparar os nossos alunos. E se nós comparávamos esse olhar, nós já não fazemos mais. Por que o não-envolvimento? quando deparamos com o não-envolvimento dos nossos alunos e até mesmo com os nossos, eu já falei atrás um pouquinho, quando pedimos para compartilhar aulas que foram desenvolvidas com seus alunos em tempos remotos e por vários momentos não compartilharam nenhuma ação. O que será que está por trás desse compartilho desse comportamento? Olha, nós nos deparamos com a vulnerabilidade. Veja, o medo de mostrar fraco e já falamos que vulnerabilidade não é fraqueza, é a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias. Não são opcionais e quando não nos envolvemos vem a frustração e tudo que já mencionei a vocês. Então, a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a incerteza, os riscos e a exposição emocional que nós enfrentamos todos os dias e ela não é opcional, ela está aí e nós temos que encarar, nós temos que nos desenvolver. O não envolvimento é o medo de correr risco, medo de tentar coisas, mais fácil ficar quieto do que falar. Ninguém está prestando atenção, lutando para ser visto e ouvido. Então, todo esse é o não envolvimento. envolvimento. Então, esse não envolvimento acontece também com os nossos alunos. Quando os alunos, eles não se envolvem, não mostram atividade, não participaram das aulas online, ou na sala de aula, vão fazer bagunça, então, ele tem medo de mostrar a fraqueza dele, tem medo de mostrar o ponto fraco dele, e quando nós mostramos o nosso ponto fraco, nós estamos certos, porque nós precisamos da ajuda do outro, nós precisamos nos conectar com o outro, e o que acontece quando eu não me envolvo, eu escondo a minha fraqueza, e com isso, eu não avanço, eu preciso mostrar a minha fraqueza, eu preciso me envolver com o outro, para superar as minhas dificuldades, cultivando coragem, eu estabelecendo confiança, praticando a vulnerabilidade, e criando conexão, e como que eu crio essa conexão, com com você mesmo, e com o próximo, você confia em você mesmo, você confia nos seus alunos, os seus alunos confiam em você, precisamos estabelecer confiança, precisamos acreditar no próximo, praticando a vulnerabilidade, ter coragem para ser quem eu sou, desenvolver compaixão para ser gentil comigo e com os outros, estar disposto a soltar aquilo que acredito que devo ser para ser quem realmente sou, ter conexão comigo como resultado da autenticidade, abraçar a minha vulnerabilidade, acreditar, reconhecer que a minha beleza vem da vulnerabilidade, sentir que sou merecedor. Vulnerabilidade é uma fraqueza? Risco, incerteza, exposição emocional? Já vimos que a vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza. Todos nós estamos expostos é essa situação todos os dias. Basta saber como você vai encarar a sua vulnerabilidade. Conte aos seus alunos que você cometeu um erro e peça desculpa por isso. Com amorosidade, fale aos seus alunos, colegas, chefe, porque ele ou ela agiu desrespeitosamente com você. Claro, depois que você se acalmar. Peça ajuda principalmente quando você perceber que não consegue ir mais longe. Converse com seu colega, chefe, para respeitar você, seu tempo e seu trabalho. Honre um compromisso familiar. Tudo isso pode ser um pouco confuso, mas você precisa modelar esse tipo de comportamento. crie conexão. Eu defino conexão como a energia que existe entre as pessoas quando ela se sente vistas, ouvidas e valorizadas, quando podem dar e receber sem julgamento e quando obtém sustento e força do relacionamento. conexão na sala de aula. As pessoas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. São ouvidas sem interrupções, sem julgamentos. Vou dar um exemplo aqui para vocês da professora Lu e da professora Lê, lá da escola Olavo. Por que? Elas falaram algo durante o encerramento de uma reunião que elas fizeram na sexta-feira e eu fui convidada a participar do fechamento lá do projeto que eu já falei para vocês. Elas acabaram falando algo e eu registrei a fala delas. Só que eu não me recordo se foi com a Lu ou se foi com a Lê. Mas o que ocorreu? eu acredito até que não vou falar com quem foi que eu posso me confundir mas foi com uma dessas duas professoras de inglês e que elas estavam em aula conexão numa aula e a conexão caiu os alunos já estavam lá e a conexão caiu e aí elas foram tentar se conectar novamente e fazer a retomada na aula e ao retornar a aula quando ela conseguiu se conectar novamente ela retornou todos os alunos estavam lá aguardando a professora se conectar com eles novamente isso é muito emocionante isso é muito gostoso por que que isso aconteceu porque ela desenvolveu com os alunos uma conexão nós precisamos desenvolver uma conexão para com o próximo ainda mais com as pessoas que nós trabalhamos com as pessoas que vamos trabalhar precisamos desenvolver essa conexão e ela ficou muito surpresa eu vi ali na fala dela que ela ficou feliz por ter acontecido isso não por ter caído a conexão mas por ter acontecido esse momento e ela ter reconectado e os alunos aguardavam ela a retomar a aula isso é muito gostoso isso é muito gratificante isso chama conexão conexão na sala de aula de aula ouça para entender em vez de responder seja curioso na verdade não sei muito sobre isso diga-me o que você sabe e por que é importante para você fala da nossa Bernie Brown me diga mais ajuda-me a entender as pessoas podem pedir o que precisam promovem pertencimento em vez de se encaixar então ela nos orienta ouça para entender em vez de responder quando alguém for falar alguma coisa ela nos orienta que nós sejamos curiosos e diga mais o que você sabe sobre isso que é importante para você ajude a entender as pessoas podem pedir o que precisam numa conversa dessa isso promove pertencimento em vez de se encaixar você ir adentrando no assunto muito bom né quem puder ler eu não estou ganhando comissão nenhuma mas quem puder ler esse livro que eu estou falando dele para vocês hoje leia deem de presente vocês merecem e com isso nós vamos desenvolvendo a competência em nós que muitas das vezes ficaram perdidas no meio do caminho e não foram desenvolvidas e agora com um novo formato de aprendizado com um novo formato de comunicação que está que está nos rodeando isso pode esse livro pode nos ajudar bastante até mesmo para a nossa convivência familiar pela nossa convivência com os nossos colegas não somente com os nossos alunos com os nossos colegas de trabalho e sim como pessoas melhores seres humanos melhores conexão na sala de aula obtenha sustento e força no relacionamento coragem aprendizagem criação inovação Muitas das vezes eu trago estudos nos ATPC em nossas reuniões e alguns professores podem falar mas isso eu já faço tem que entender que para você pode estar para você pode estar fácil mas para outro pode estar reforçando e outro nesse exato momento está acontecendo o aprendizado e para alguns serve de estar acontecendo uma reflexão então cada um tem o seu momento então nós não podemos falar que aquilo que foi falado foi perca de tempo ou então aquilo para mim não acrescentou em nada tudo tudo que nós aprendemos que nós vamos rever e que passou um tempo nós vamos relembrar tudo é de grande valia tudo tem aprendizado nossos olhares muda a todo momento os nossos conceitos os nossos valores eles vão aperfeiçoando cultivar a coragem na sala de aula não é fácil é uma prática você cometerá erros acolha-os peça desculpa e siga em frente faça um modelo para que os seus alunos promovam um ambiente saudável de aprendizagem o próprio PPT nos diz que essa atitude não é fácil mas novamente professores parabéns para aqueles que já tem essa prática e aqueles que não tem convido-os a fazer e aqui be here be you belong this classroom belong to all of us estar aqui ser você e pertencer esta sala de aula pertence para todos nós essa é uma fala que está no site da Brenna Brown só que esse site não é aberto para nós o site dela é americano e aqui eu encerro com essa mensagem a todos vocês professores que esteve comigo no ATPC de 2020 desejo a cada um de vocês um feliz Natal e um ano de 2021 com muita saúde paz e prosperidade e para as vossas famílias também professores eu eu encerro esse ATPC com muita alegria no meu coração com muita gratidão por mais esse ano por todo o aprendizado eu aprendi muito eu aprendi muito eu tive que estudar muito eu tive que retomar muitas coisas para estar construindo cada ATPC para vocês também confesso a vocês que passei por muitos desafios que não foram poucos alguns desafios que muitas das vezes não foi nem o estudar foi o desafio de conseguir entender cada um do outro lado muitos apontamentos mas eu não deixei me abater pelos apontamentos pelas acusações porque eu tenho certeza de cada ATPC que eu trago para vocês da onde eu tirei cada estudo da onde está embaçado cada estudo e que nada é da minha cabeça tudo tem embasamento tudo tem fundamentação então nós não podemos nos fraquejar não podemos esconder atrás do nosso medo da nossa vergonha de fazer filmagem de conversar com vocês é isso faz parte a vergonha vem claro quem não tem vergonha de estar na frente de filmagem de tela câmera ação dá vergonha mesmo mas fazer o que ou faz ou faz então vamos fazer é então teve vários desafios mas consegui superar a cada um que apareceu e a cada TPC que eu fazia tinha outros outros desafios muitas críticas críticas muitas das vezes não construtivas e sim destrutivas falas pesadas pejorativas mas eu acredito no meu trabalho eu acredito no meu potencial por isso que eu não deixei a peteca cair e cada TPC estava aqui trazendo assunto para vocês trazendo tema envolvendo vocês mostrando para vocês o caminho que vocês deveriam traçar e pedindo todo o tempo não desista continue caminha siga em frente se cuida vamos cuidar de nós para cuidarmos dos outros tenham descanso então sempre o que eu falava para vocês era a mesma coisa que eu falava para mim mesmo então se nós temos a segurança do que nós estamos fazendo se nós sabemos do nosso embasamento quando a gente vem para a telinha para falar com vocês é o mesmo que vocês juntamente lá com os seus alunos então tchau tchau tchau